Estou aqui em Teresópolis, mas o destaque dessa semana negativo foi a aprovação da nova lei de improbidade administrativa. Como eu sempre falo, se a gente não ficar vigilante, o combate à corrupção vai retroceder e foi o caso mais uma vez essa semana na Câmara. Tentamos evitar, mas não conseguimos. Mas estou rodando aqui, Teresópolis hoje, várias conversas, reuniões importantes, reunião com o prefeito. E também, a gente esteve na Câmara dos Vereadores para uma homenagem ao ex-secretário de fazenda do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, Guilherme Eros Seixos. E também na LERJ, encontrando gabinetes, falando com outros deputados e os deputados do Novo também. É, estou chegando aqui, primeira vez visitando o novo gabinete do Alexandre. É um latifúndio. Olha só, o Alexandre agora é latifugiário, ultramoderno, estrutura gigantesca, a melhor condição de trabalho. E se você quiser saber mais da minha semana, já sabe, vai aqui na descrição do vídeo, siga minhas redes, vai nos stories e tudo mais, que a gente tem lá todos os detalhes do que aconteceu essa semana na Semana do Ganinho.